E aí, começando mais uma edição do NTS, estou aqui com os meus compadres Danilo Cabral e Luiz Patoli. Fala, irmãos, como estão? E aí? Imunizadíssimos. Morrendo de frio? Imunizadíssimos ainda não, né? Ainda temos algumas etapas até chegar lá, mas já... 50% imunizadíssimos. Eu já estou ali contando. Subindo a barrinha. Danilo tem ainda uma segunda dose para tomar. E também morrendo de frio, né? Luiz aí parece que está na praia, cara. O cara está até isso. Não, não estou nada. Como diria Cazuza, mais uma dose. É claro que eu estou afim. Começando mais um programa que a gente inventou para conversar sobre música. Nós fazemos as noites de trabalho sujo, que há boatos, que haverá uma festa no final do ano para comemorar os 10 anos das noites de trabalho sujo, com algumas surpresas, né? Vamos esperar aí para ver como é que essa merda dessa pandemia desanda ou anda, né? Para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, entre vacinados e imunizados, comemorar essa primeira década nativa. Como a gente não pode discotecar, a gente chama esse programa para conversar sobre música. E o assunto hoje é freestyle, improviso, jam session. Não sabemos do que vamos conversar. Fizemos isso de propósito, jogamos vários assuntos e nenhum deles bateu. E a gente começa assim, completamente no freestyle. Eu já vou de cara. Danilo, o que você está ouvindo? Eu estou ouvindo, bom, para variar, estou naquela olhando para o passado, né? Olhando para o Brasil do passado. E minha atual obsessão é Edu Lobo. Ah, demais. Ele é um cara, assim, que ele sempre teve na MPB, mas, de uma certa forma, a margem dela, né? E, assim, a cada disco novo que eu descubro dele é realmente uma revelação. É, não é impressionante. Edu Lobo já tive essa fase aí de descobrindo o disco para disco. E ele é o Chico Buarque e o Tom Jobim ao mesmo tempo, né? É, exatamente. Ele é muito forte. Tanto que são os dois maiores parceiros dele, né? Não, à toa. Exatamente, exatamente. Mas qual que é o disco que você está fritando agora? É, esse aqui, ó. Vou pegar. Boa. Enquanto isso, vai pensando aí, Luiz, qual que é a... Então, já manda aí, já mistura tudo. O que você está ouvindo? Ah, estou ouvindo, cara. Ouvi muito essa... Nessa última semana. Deixa eu deixar o Danilo lá. Olha lá. Ah, demais, demais. De que ano é? 72? Acho. Peraí, deixa eu ver. 73. 73. 73, tá. 73. Quais são as coisas? Isso que é maravilhoso. É o que tem, abre com vento bravo. Ah, essa capa é demais, né, cara? Mais traço. Muito foda, muito foda. Esse é o cara que eu estou ouvindo muito, muito, muito agora. E tu, Luiz? Cara, eu estava até comentando, acho que um pouquinho antes daqui, que eu fiquei viciado aí na última semana no disco do Hayatos Cayote. Hayatos Cayote, né? Já conhecia eles, né? E aí eu vi que... Mas, sei lá, não estava... Ultimamente não estava no meu radar, assim. Não tinha. Não estava, sei lá, meio que esquecido. E aí eu vi que eles... É ali, acho que foi em algum jornal aí, que eles gravaram com o Berokai, né? Que vieram aqui para o Brasil, gravaram com ele e tal. Tipo, ele fez um arranjo das músicas, pegou o músico da Orquestra Sinfônica Brasileira e tal. Tipo, meu, puta disco. Não ouvi esse disco ainda. Eu vi que eles lançaram, mas não ouvi ainda. E comendo também. Endosso o Luiz aí. E só para fazer uma... Só para complementar o que o Luiz falou, os arranjos do Berokai... É impressionante. Você ouve a música e você fala, caramba, é o Berokai. Exatamente, exatamente. E jogando ele para o Edu Lobo é a mesma coisa, né? Edu Lobo tem uma hora que você sabe... Não, você escuta ele e você sabe, mas esse é Edu Lobo. Tem uma hora, tem ali, justamente na virada dos 60 para os 70, ele está ali tentando sair de uma coisa que... Ele não propriamente aprendeu do Tom Jobim, né? Mas é muito próximo, assim. E o Tom Jobim andando ali com os passos ainda mais largos. Na mesma época, o Tom Jobim estava gravando com o Sinatra. Mas aí, a partir da virada dos anos 70, tipo, a sonoridade específica dele... Engraçado que o que eu passei a semana ouvindo foi Chardet. Eu peguei aí uma coletânea, saca? E aí eu falei, cara, tá aí, vou mergulhar no disco da banda, né? Chardet e a Edu é a banda liderada... Chardet é a banda liderada pela Chardet e a Edu. É que nem Pitch, né? Pitch é a banda, não é só o nome dela. É a cantora, né? Exato. E tem... A banda tem seis discos, assim. E, cara, é cada disco mais maravilhoso que o outro. Engraçado, assim, a gente está falando desses três discos diferentes, e por motivos diferentes a gente está conversando sobre eles, mas são três discos que têm uma coisa dos arranjos, né? Arranjos, é! Uma coisa do tipo, ah, vamos transformar a produção numa coisa mais... Não propriamente luxuosa, né? Mas de dar uma enriquecida, né? De trazer outro tipo de... Dar suporte para a música, né? Exatamente. É um tipo de arranjo, né? Porque arranjo é isso, né? Também é outra coisa que é até legal falar, né? As pessoas não... Tem gente que não sabe direito o que é arranjo, né? E arranjo é basicamente um jeito fácil de entender, é como se fosse a roupa da música. Quando vocês escutam a mesma música cantada por pessoas diferentes, cada uma dessas pessoas fez um arranjo diferente para elas, escolheu instrumentos diferentes, escolheu... A interpretação, né? De alguma maneira, né? Como aquele artista interpreta, né? De alguma maneira, aquela música, né? Exato. E quando a gente fala em arranjo, parece que é uma coisa muito rebuscada, né? Que o cara escreve as partituras e tal. E o arranjo não, o arranjo, às vezes, é só a disposição que essa música é tocada, né? Uma banda de fundo de quintal consegue fazer arranjos à maneira dela das músicas que ela escolher para tocar. Mas quando a gente está falando de arranjos especificamente, esse tipo de arranjo que a gente está falando aí sim é uma coisa mais rebuscada, né? Uma coisa que inclui instrumentos de orquestra, né? Tem uma coisa de sair da música pop, como a gente conhece. Até a própria Richardet, né? Vai para um lado, assim, que abre ali uma paleta de sons impressionante. E vocês conseguem pensar, assim, eu estava pirando nesse papo de arranjo pensando em covers improváveis. A gente vai pensando assim, eu lembrei justamente porque eu estava falando da Chardet e eu... Como é que é o nome? O Danilo vai lembrar. Cenor Coconut, lembrei agora. Lembra essa banda chilena? Que tem uma versão maravilhosa para Smooth Operator. Sim, sim, sim. Eles só diziam, não era, no Maraca, uma coisa meio latina, né? Exato, tudo latino, tudo latino. Eles têm um disco que é todo inspirado do... Kraftwerk. Do Kraftwerk, exatamente. Que é baile alemão. É um nome que eu fiz, que é baile alemão. Se não me engano, é isso. É muito bom, é muito bom. Aliás, tem uma versão brasileira de Tecnobrega, uma versão do Kraftwerk de Demodal. Das Modal. É demais. Isso eu acho muito legal, esses tipos de... Tinha aquela... Tinha uma que a gente tocava de vez em quando, que era do Pump Up The Jam, do Tecnotronic, pelo Bomba Estéreo, né? Que a gente tocava de vez em quando, que era a banda colombiana, se não me engano. É, é. Cara, eu acho muito legal, porque tem vários, né? Tem vários projetos, assim, né? Tipo, sei lá, Beatles, Jazz, tal. Tem alguns que eu acho bem meia boca. Bob Marley. Ficou legal. Não, eu ia tocar nesse ponto, cara. Eu ia tocar... Você pegou aqui. Eu ia tocar nesse ponto que é, né? Tipo, esse lance do... Tem uma coleção, né? De Beatles for Babies, sei lá, Bob Marley for Babies, Rolling Stone. Sei lá, os clássicos, né? Da música. E, cara, eu ficava indignado, assim, quando as crianças eram pequenas... Não tinha roupa nova pra Babies. Cara, eu acho... Porra, assim, por que eu vou tocar Beatles for Babies? Eu tô com Beatles, por exemplo, pras crianças. Tipo, não tem porquê, tipo, colocar Beatles for Babies. Tipo, o rock original. Eu acho que tem uma coisa de frequência sonora, porque é pra, literalmente, Babies, né? É pra bebês. É isso. É. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que chegou a hora de... O Paul Marley quer falar pra criança. É. Então, no começo, eu acho que era isso mesmo. Era Beatles, Rolling Stones, não sei o quê. Mas foram tantas que, sei lá, de repente tinha... Eu sei que tinha Queens of Stone Age pra bebê, sabe? E aí não dava, saca? Não. Aí não dá pra você fazer, tocar, tipo, uma música do Queens of Stone Age pra uma criança, pra um bebê, no caso. É. Então, eu acho que... Também é uma questão de arranjo, né? É de você mudar uma música completamente e você arranjar ela de um jeito completamente diferente, né? Total. É que, pra mim... Bom, nem vão entrar na Seara, mas é que, pra mim, isso entra nesse mercado do For Babies, que tem milhões de coisas, né? E não só isso, todos os produtos. Joelheira pra criança engatinhar. Pra mim, tipo, tudo isso tá, tipo... Tô ligado, é. Joelheira do Kiss. Não, tô ligado. Pra mim, tá nesse espectro, assim, do mundo bizarro do For Babies. É, que porra, tá louco. Tá louco. Só olhando na lateral aqui, já acho bizarro o suficiente, imagino quem tem que passar por isso. Pelo amor de Deus. Não, não. Mas essa série foi longe, né? Sim. Foi longe. Teve, enfim... É coleção Millennium. É. Ó, a coleção Millennium era uma coisa maravilhosa, hein? Qual que era a coleção Millennium? É, aquele... Era uma coletânea. É. Era uma coletânea de capa. É um saldão de coisa. Uma capa roxa? Não, ela tinha uma arte própria, né? Era escrito Millennium, assim, né? Mas era meio azulado, não era? Acho que era meio rofiado. Eu lembro que era meio azulado. Você entrava no Carrefour, tinha aquele negócio gigantesco, assim, uma gôndola de CD, sei lá, 4,99, qualquer CD, tipo... Mas tinha aquela série, no começo dos anos 90, Personalidade, lembra? Sim. Eles relançavam, e era triste, assim, porque não era uma copilação. Eram relançamentos. E eles relançaram um monte de disc clássicos em CD, assim, um monte. Os primeiros do Tim Maia, Sexe e Molhados, Nem Mato Grosso, Jorge Bem. E todos eles tinham, assim, edição... Colecionadores. É vermelho, né? Tá, cagando. Aí você abria, o encarte era branco no meio, assim. Não sei lá. Se abria, tinha os CNPJ da gravadora, assim, sabe? Marca registrada brasileira. Aí, ó. Aí. Por que tem que ter essa taja, cara? Foi só um adesivo. Abra o encarte aí, Matias. Abra o encarte aí. O encarte é o encarte frondoso. Aquele que você... Lembra aqueles encartes que eram muito grossos, aí quando você puxava, estragava? Sim. Tipo... Aqui, né? Aí, a contra capa, olha só, muitas informações, né? Sabemos todos os nomes. E aí, pelo menos, tem, pelo menos, aqui, os outros discos do Gil, que foram lançados pela mesma coleção. E dentro, né? Vamos ser justos aqui. Tem uma ficha técnica. Ah, vamos lá? Pelo menos isso. Tem uma ficha técnica aqui. Gravado. A ficha técnica é em inglês, né? Tá aqui, que eu estive no Word. A música é do Steve New Word, Can't Find My Way Home, tá? Mas esse disco é o inglês, né? Sim, sim, sim. Mas tá aqui, tudo como foi lançado, né? Não como... Mas essa coisa aí que você tava falando de colocar o encarte, lembra que tinha essa manha, né? Você colocar o encarte assim. De assim. Isso. Isso, cara. Nossa, mas... O encarte era muito grosso. Engraçado, né? Hoje, provavelmente, esse CD aí do Matias é raro, porque... Existe CD raro hoje. Tô ligado. CD vintage. Sim. Já faz muita bola aí. Tem 30 anos a música que só existe em CD. Não, e tem coisa que foi relançada em CD, mas só foi relançada em CD nos anos 80. E nunca mais saiu. Nos anos 90, né? Anos 90, perdão. No começo, nos anos 90, ali no boom do CD. E nunca mais saiu. Bicho, já são o quê? 30 anos sem... Mais que isso, sem lançar, sem relançamento em CD. Exato. É muito raro, sabe? Exato, exato. Fora o disco original, cara. A quantidade de banda que só lançou em CD. Sim. Isso é pegado. Vocês estão acompanhando o movimento de CD pirata russo, que tá, tipo, comendo o mercado? Não. Ah, os russos estão pirateando o CD e vendendo como original. Não é a primeira vez, né? Não. E com vinil a mesma coisa, mas o CD a quantidade é muito maior, assim. Então, eles estão prensando em CD coisas que já são muito difíceis de achar em CD. Cara, mas aí não é uma tecnologia CDR, sabe? Uma tecnologia de gravadora de CD mesmo. Ah, por exemplo, um que já é muito... Parece um CD original. Um CD, assim, especial que eu me lembro... Tem várias, mas um que eu me lembro em especial, que já era muito difícil de encontrar há pelo menos uns 10 anos atrás, era o Sétima Efertescência do Jupiter Maçã. Exato. Que é um disco que agora saiu em vinil, né? É. Nossa, nem sabia que tinha em CD. É. Nem sabia que tinha em CD. A Monstro. Não, que tinha em vinil, né? Não, que tinha em vinil foi lançado depois. Pois é, mas... Ah, teve o relançamento em CD? Sim, sim, sim. O disco foi lançado em CD. Ele é um desses exemplos. Você vai pegar a discografia do Pato Foo, por exemplo. É todo em CD. Sim, todo em CD. Acho que, tipo... Não sei se o Gol de quem. O Hoto Music deve ter. O Hoto Music é vinil, com certeza. O Hoto Music, com certeza. O Cogumelo, né? Cogumelo, Cogumelo. Não sei se o Gol de quem. Eu estava falando... Lembrei da Cogumelo no papo... Não sei se vocês viram o papo que eu puxei com o Paulo Abrão. Eu comecei a ver e não terminei. Não consegui terminar. Eu vi, eu vi. E aí a gente está lembrando do Holocausto. Lembra, Danilo? Lógico, lógico. O Paulo Abrão, cara. Meu mestre, meu mestre. Uma pena que você não falou do Cine Clubinho, mas isso é uma outra história. Cine Clubinho é uma coisa incrível que ele fazia, mas beleza. Ficar para a próxima. Normal, normal. A gente, de repente, chama ele aqui para conversar com a gente. Porra! Outra coisa que a gente devia fazer, né? Começar a abrir para convidado. Como a gente fazia, trabalho sujo, né? De vez em quando a gente estava com alguém para tocar com a gente. Exatamente. Uma vez que eu encontrei ele foi no Sesc, acho que o show do Devotos. figurar, você estava com uma geladeirinha, tipo um cooler de tiracolo do craquinho. Tiracolo, é. Do craquinho. Uma cerveja de pepino. Esse é o Paulo Abrão. O mestre traz. Sempre encontrava ele nos shows, cara. Estava lamentando justamente isso, né, cara? A falta dos shows. E eu fico pensando nisso aí, né? Porque provavelmente vai ser a última coisa que a gente vai voltar, né? Depois disso tudo. A gente vai para restaurante, vai viajar, não sei o quê. Talvez até cinema. Cinema. Com certeza. Cinema já está rolando, né? Cinema agora pode ter a coragem, né? Que é uma das coisas que eu estou contando os dias aí da harmonização para ver. Tipo, eu vejo até a tal da Viva Negra no cinema, né? Vale a pena, hein? Bota o fé. Vale, vale. Você foi? Você foi? O spoiler aí. Olha o spoiler. A gente fez sessão para a imprensa, cara, mas eu não consegui ficar até o final. Tive que sair. Tive um problema em casa, tive que sair, mas... Mas tu chegou? Tocam umas músicas bacanas no filme? Cara, na hora que eu vi, até a hora que eu vi, não tinha nada de trilha, assim, muito... Pelo menos não precisava. Mas ele nunca foi, né? Nunca primou, assim. É, não. Só o Forte Vezes da Galáxia, né? O Forte Vezes da Galáxia. E Iron Man, né? O primeiro Iron Man. Não, mas eles têm uma coisa que eles sempre têm uma música num determinado momento. Saca? Às vezes não é uma música, a trilha sonora inteira, mas tipo, ah, usam uma determinada música num determinado momento. Na série, eles estão fazendo bastante isso, né? Sim. É. Sim, é verdade. Médio, né? Mas... É, não é uma coisa, não é o Forte dos caras. Não, por exemplo, pra... Pra... VandaVision, quem fez a trilha foi a... Catlinha, né? É. Ah, pode crer, pode crer. Do... 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 Demais. Coisa do Adam Out. Dos Beast Boys. Ah, nossa. A Catlinha... Não sabia, caralho. Desde os anos... Desde os anos 90. A Catlinha, não sei se vocês mandam aqui, um disco do... Mike Watts, tá? Com o baixista do Minute Man. Ele tem um disco dos anos 90 que chama Ball Hog or Thugboat. Que ele vai lá e chama um monte de gente pra falar. Ah, tem, sei lá, os caras do Nirvana, os caras do Pearl Jam, um monte de participação especial, né? Junta três, quatro artistas diferentes pra fazer. Ele tem uma música boa. Conta aí quem é o Mike Watts. Mike Watts é o baixista do Minute Man, que depois tem o Firehose. Isso. É um dos pilares daquela fase do... A virada ali entre, sei lá, punk hardcore californiano, né? Exato. O Minute Man é uma banda seminal dessa época. O Mike Watts é o baixista. Depois ele formou uma banda chamada The Watts, né? Que é o nome dele mesmo, né? Não, eu tenho o Firehose. E depois ele foi tocar com o Stuges. É, exato. Ele tocou com o Stuges, exato. Você viu, né? Ou seja, é uma lenda do rock, né? Não, é. Não tenho o que falar. A primeira pessoa que entrevistei é o gringo foi ele. Olha, cara. Mike Watts, exatamente. Por conta do... Porra, onde ele tava? Eu tava... É, na cidade dele. Não, foi pro telefone. Foi pro telefone. Não, não. Digo, que parte da carreira você tava na fase solo? Exatamente lançando esse disco. Ah, eu tô com o outro. Que é mó legal. É, e aí tem uma participação da Kathleen Hannah. Ela mandando uma mensagem na secretária eletrônica dele, falando assim, eu não vou participar desse teu disco de autista... Ah, We Are The World, alternativo aí, que você tá juntando esse monte de gente. Porque We Are The World é alternativo. Ela não fala isso, né? E We Are The World vai lá, juntar essa galera aí desse negócio, ou assim, oba-oba. E aí ele vai lá e coloca o recado no disco. Que maravilhoso. Genial. Genial. E o Bikini Kill... Aquele clipe do Sonic Youth, que é de... Bull and the Hatter? Não é ela que fica suprinando eles, assim, que estão tocando? Não lembro. Acho que é ela. Eu lembro disso, mas não lembro se é ela. Eu tenho uma lacuna aí com a Kathleen Hannah. Mas não com o Sonic Youth, hein? Não, pelo amor de Deus. Não, não tenho o que falar. Eu até pensei nesse tema. Foi um tema que eu pensei em propor. Foi um bom tema, era um bom tema. Pelo amor de Deus, o Sonic Youth rende um programa só falando disso. Não, tem essa escola aí, essa linha do tempo aí. Começa na sua camiseta, vai para o Sonic Youth. Estava trocando ideia com o Pablo sobre television. E ele falando assim, cara, sabe o que é foda? As coisas do Stephen Malcolm solo vieram tudo do Mark Moon. E ele toca guitarra pra caralho, né? O Malcolm's é um dos melhores guitarristas que tem, assim. É uma guitarra muito particular e o cara é virtuoso mesmo. Ele toca sem palheta, né? Toca no dedão mesmo. E aí é isso. E ele nunca... Que nem o Catatau, né? Que nem o Catatau. Catatau do Cidadão Estigado também, né? Também toca sem palheta. E como o próprio Malcolm's, eu acho, os dois começaram a tocar guitarra depois de velho. Já com 20 anos, eu acho. O Catatau com certeza. O Malcolm's eu não tenho tanta certeza assim. Mas o Malcolm's nunca cita o television como referência. Ele sempre fala assim, não, as minhas referências são The Fall, Khan... Bom, ele regravou o disco inteiro do Khan, não foi? É, é. Há 10 anos, né? Já? Há 10 anos, né? Porque ele tinha lançado... Lembra, e aí voltando pra esse tema, né? Outra coisa que eu tava... Porque ele gravou o Egg... Como é que é? É Egg Bamiasi? Egg Bamiasi. É, acho que é isso. Não sei como pronuncia. Ele gravou esse disco... É o Ken da Lata, é. Isso. Ele gravou em 2011, né? Ele lançou agora nas plataformas digitais, aproveitando aí a pandemia. Mas lembra que nessa época tinha o Back Record Club? Que era o Back, né? Juntando a galera pra regravar o disco clássico. Cara, tinha cada disco foda, bicho. Ele fez o primeiro do Velvet, porra... Diamond Dogs ele fez também. Do Bowie? Não sabia. Do Bowie? Não lembro, né? Acho que ele fez o Diamond Dogs, se não me engano. Então eu vou ver aqui, cara. Que porra! Era muita coisa boa. Eu lembrei de Record Club também, que quem tinha o Record Club era o... O Daft Punk, né? Eu tenho o cartão, tá por aí. Eu também, então. O meu ainda tá ali dentro do... O Alive, né? Não, eu tenho no... Qual que é o segundo disco, Discovery? Discovery. Olha só, não tem, ó. Os discos que ele fez foi o primeiro do Velvet, e o primeiro do Velvet é com o Nigel Godrich, com o Jay Waronka e o Giovanni Ribisi. Tem outros caras que eu não conheço. Que ano é isso? 1900 e... Pera aí... 2009. 2009. Aí ele fez o Songs of Leonard Cohen, com o Devendra, com os dois caras do MGMT, o Abink Shapiro, que é do Little Joy, e o cara do Off Mother. Aí ele fez o War, do Skip Spence, que era aquele cara que era do Jefferson Airplane, com o Wilco, pode crer. Aí ele fez o Kick, do Inexus, com a Sam Vincent, com o Sérgio Dias, os caras do Lions, e depois ele fez também o Iane ao vivo no Acrópolis, com o Tansomur, o Tortoise e o... Caraca! Você vai imaginar uma festa na casa do Beck? Nossa! Muito foda. Tem um clássico, né, que se não me engano, que é... Me corrija, mas eles estão errados se vocês lembrarem disso. É a lista de convidados para o show do Radiohead, em algum lugar. E aí, assim, você vai ler, tinha, sei lá, Beast Boys, inteiro, sabe? A lista de convidados. Billy Corgan, os caras do RM, sabe? Todo mundo indo ver o show deles, algum show aí do Radiohead. Cara, você se falou... É famosa essa lista, se você procurar aí, você acha. Guest list do show do Radiohead, você vai ver. Eu acho que eu falo disso. Aliás, Radiohead também é um assunto para um programa nosso, porque nós temos... Também me corrija, o Matias, que é fã zoca, o Luiz, que acho que não gosta de nada, e eu, que sou recém-convertido, ou parcialmente convertido. Então, acho que rende aí uma boa discussão dessa... Boa. Do Radiohead, né? Eu vou compartilhar. Achei aqui a tal da guest list, peraí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá. Aqui, ó. Tem um ano, se não me engano, né? Tá aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Caraca. Olha lá, Beast Boys mais guest VIP. Blur. Blur. Courtney Love. Lenny Kravitz. Olha lá. Katie Moss. Todo mundo inteiro, olha lá. Berlin Mason. Rick Rubin. Frank Pitty. U2. Quem chegar com U2, né? Mais guests. Quem tiver. É, é. Tem os nomes escritos à mão. Ô, McGuinness. Muito bom, né? Demais, né? Demais. Mas o que eu estava falando, Luiz? Não, é que esse último disco que você falou do Yannis, Live at Acropolis, cara, tem uma história engraçada com esse disco, vamos dizer assim, que a gente tinha, meu pai comprou esse laser disc nesse show e, cara, ele amava, assim, tipo, e aí todo mundo que ia na minha casa, tipo, ele botava pra colocar. E aí, assim, tinha uma festa em casa, ou ia vir alguma visita em casa, eu e minha irmã que ela falava, quem vai ser a próxima vítima? Quem vai ser a próxima vítima do Yannis? Que é um, sei lá, acho que era um pianista. É, o pianista é boa. O pianista é grego. É um pianista grego. Ele era do Aphrodite's Child, que era o grupo prog grego que o Vangelis, depois ficou conhecido como, aí teve também o... Ah, e aí você explicou, você explicou, porque assim, o primeiro CD, isso em 84, eu acho que meu pai comprou, foi uma coletânea do Vangelis. Aí, ó. E, na verdade, não era do Vangelis, era uma coletânea de... Sintetizadores. Sintetizador, que tinha a música do Blade Runner, tinha Vangelis e tal, e, pô, sei lá. Nessa linha. O Blade Runner é do Vangelis, né? Até a sonora do Blade Runner é do Vangelis. E aí, pra mim, esse meu... Depois eu nunca, sei lá, nunca fui ouvir isso depois, mas pra mim faz parte todo desse amálgamo. Manja de prog grego? Não. Mas, pera, pera. Aquela música com sax do Blade Runner é Vangelis? É, a trilha sonora toda. É? Inclusive aquela. One more kiss, one more side. É tudo dele. A trilha, ele assina toda a trilha. Eu posso estar errado. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que é isso aí. Você estava falando aí de, Bethânia, de sintetizador. Eu lembrei de uma parada, cara, que em casa tinha uns três ou quatro músicos deles, que eram aquelas séries... Switched on Classics. Lembra? Sim. Hooked. Hooked on Classics. Hooked on Classics. Switched on Classics. Que eram os mashups de refrões da música erudita. O Edói tocando aqui na sinfonia, depois me ensinava com o voo do Besouro, do Ritchie Cotacola. E teve uma batida de disco, né? Sim, sim, sim. É maravilhoso. O Edói também está dentro desse rolo aí. É uma trilha. Oi, amigo. O Edói, se não me engano, é na trilha do Saturday Night Live. Como assim? Como assim? É. O quê? A trilha do Saturday Night Fever. Perdão. Ah, tem, 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 sim. Tem uma dessas músicas. Não é o Zaratrusta? Tem. Acho que é a Quinta Sinfonia em versão disco. Ah, exatamente. O Zaratrusta é do Emi Deodato. Do Deodato. Ó, achei. Deodato. Maravilhoso. Meu ídolo. Amo ele. Amo o Deodato, viu? Quero deixar aqui muito registrado que sou fanzaço dele. Eu vi um show dele... Não esqueçam. O Emi Deodato foi um dos últimos... É. É que andaram falando que ele não curtia, eu acho. Não, mas ele era o Donato. Ele não gostava do Donato. Não, vou deixar ele ligado para a posteridade aqui. Foi o último show que eu vi antes da pandemia. Foi o Deodato. Emi Deodato? Ou o Donato? Foi o Mir Deodato. Ah, tá. Emi Deodato. Eu amo os dois. Mas, nesse caso, foi o Deodato. Eu fui. Vi aqui o atriz sonora do Blade Runner. É todo do Bang. E qual foi o último show que você viu antes da pandemia, Luiz? Caramba, cara. Não lembro. Não lembro. Puta, não lembro. Precisa iria... Posso tentar descobrir aqui rapidamente, cara. Peraí. Porque o meu foi o John Cale. John Cale, não foi? John Cale. John Cale, não é verdade. Por que não foi, Daniel? Tu já estava... Ah, não. Tu viajou. Eu estava no Chile. Estava no Chile. Ah, quase que você não voltou, não foi? Exato. Quase que não conseguiu voltar. Não teve esse papo. Isso é muito melhor se não voltasse, hein? Não sei, bicho. Não sei. Não sei. Aqui estava delícia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Às vezes tem dias que eu acordo... Aqueles dias que você acorda mais sonado do que outros, sabe? Que eu tenho ainda a impressão que eu acabei de voltar do Chile. Ou seja, que eu estou um ano e meio, ou quase dois, mais, né? Um ano e meio, quase. Um ano e meio. Para trás, sabe? Ah, que louco. Impressionante isso. Impressionante. Já aconteceu comigo algumas vezes. E o Deodato que tu viu foi onde? Sesc. Qual? Pinheiros? Pompeia no Anfoteatro. Ah, demais. Não é o Teatro. E qual era a formação? Ele mora nos Estados Unidos, atualmente, né? Aliás, ele já mora nos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. Desde os anos 60. Desde os anos 60, se bobeu. É, é isso aí. Outro dos arranjadores, os melhores arranjadores do Brasil, arranjou aquele disco do Frank Sinatra com o Tom Jobim. O arranjo é dele. O cara que criou... Eu sei The Gang com o KC e Sunshine Band, mas eu acho que é o Coen The Gang. Foi ele que criou... Ele que arranjou. Arranjou a Aretha Franklin. Arranjou a Bjork. Imagina. Milton, né? O encontro improvável do Deodato e Bjork. Milton Nascimento. Milton? Milton Nascimento. O cara é incrível. Foi gênio da música. Vivo. Só que hoje ele é meio tiozão de churrasco, sabe? Ele faz umas piadas meio... Não tem nada a ver, assim, sabe? Do Nonetti no Sesc Pompeia. Ó, o cara foi lá, abriu o Trello. Abriu o Google Calendar aqui, que é o barco. Às vezes, embarcava, né? Os shows. Não os que eu fui, os que eu queria ir, né? Na real. E foi no meio do carnaval, na real. Acho que na terça de carnaval, acho que foi o último show que eu fui. Depois, pelo que eu estava vendo aqui, depois não fui mais nenhum. Ela estava de cadeira de roda, não? Ela estava sentada. Ela já está um tempo. Ela estava sentada. Ela não estava... Eu não lembro de... Acho que não era cadeira de roda, mas estava sentada. Tipo, estava assim. Faz um tempo que ela estava assim. E, tipo... Isso não é um problema para ela, né? Nenhum, né? Ela tomou a galera de um jeito absurdo. Impressionante. Que nem a Elza, né? Atualmente. Que nem a Elza. Total. Sim. Total. Mas aí tem essa coisa. O último show que a gente viu antes da pandemia, aquela coisa que a gente até comentou. Qual o show que a gente gostaria de ver para a volta, né? Mas eu não consigo chegar nesse ponto, cara. Ah, cara, eu vou falar... Dá a opção. É, eu vou falar talvez uma coisa muito... Talvez até seja meio... Roberto Carlos. No navio. Longe desses países que tem o corona. Só eu e o rei. Tomando uma champa. Tó piseira. Piscando, piscando. Não, cara, eu queria um show... Assim, eu queria um... Não sei se é isso. Não sei se eu vou ter coragem e tal, mas... Acho que sim. Mas eu queria ver um show com uma galera, né, cara? Eu queria ver um show do Baiana. Tipo, sei lá, da Nação. Tipo, um show assim... Tipo, muvuca. É isso. É isso. Eu queria um show assim. Eu queria já começar com o melhor que eu pudesse ter, sabe? Acho que o melhor que eu posso ter hoje é o Baiana. Acho. Eu realmente não consegui chegar num ponto assim. Por um lado, eu fico pensando nisso. De ter aglomeração. Pra todo mundo junto. Aquela coisa do... Que é justamente o que a gente não tem hoje. Mas, por outro lado, sabe? A música ao vivo ali, você tá... Sabe? Imagina, você vê um show do Edu Lobo, por exemplo. Só pra você dar um exemplo. Te coloca num outro lugar e tem a coisa. Tipo, ah, tá aqui, ó. Ah, um show. Que massa, saca? Poder olhar cada detalhe. Que é uma diferença... É diferente da experiência da multidão. Sim, sim. Mas, nesse sentido aí, sei lá... Se for pra pensar nessa coisa da multidão... Eu fico pensando num show do Planet. Imagina, imagina. E o Planet tá aí pra lançar disco novo, né? Tá quase pra gravar. Falta só os vocais do Benegão. Ele me falou, inclusive, na entrevista. E eles estão querendo lançar meio pra já fazer show, né? Mas... Quem que ficou? Eu lembro que eles fizeram uma tour um tempo atrás. Quem que voltou todo mundo? Tipo... Acho que tinha. Bacalhau? Bacalhau não. O Rafael não. Era Formigão, né? O Baixíssimo? Formigão, sim. Formigão, tá. Na bateria é o Pedrinho, né? Que já toca com eles faz tempo também. Pedro Garcia. E foi logo depois, né? Saiu o Bacalhau e entrou o Pedrinho, né? É, o Bacalhau toca, acho que, os dois primeiros discos. Ele toca o segundo... É, ele toca os dois primeiros discos. Os dois primeiros, né? Acho que o segundo, o terceiro, né? O Homem Fumaça já é... O Pedrinho. Já é com o Pedrinho. O Pedrinho era moleque, né? O Pedrinho aparece com... Lembra do Cabeça? Nossa, maravilhoso o Cabeça. Cabeça era foda, né? Falecido Calunga. O baixista lá morreu, né? É, o Calunga. Que era o baixista do seletor de frequência. Sim. Era muito foda. Gente finíssima, cara. E, pô, eu lembro direitinho, cara. O Cabeça tinha uma música que chamava... Era isso. E o cara que cantava isso era muito bom, cara. O show do Cabeça era demais. Eu fui a alguns shows no Rio, nos anos 90. Eles tinham uma música chamada, por sinal, Cabeça, né? Que era só o Cabeça berrado o tempo todo, né? Cabeça! Cabeça! Era tipo... Lembra do DFC lá de Brasília? Sim. Molecado da meia, meia, meia. É. Mas você deve lembrar outra também. Muzzarelas e Campinas. Boa! Boa! Muzzarelas tinha... Pra mim, Muzzarelas, eu acho, tá? Pela minha memória, muito esbagaçada aí dos anos 90. Mas eles tinham uma música que, pra mim, é maravilhosa, que é É duro ser um viking na América do Sul. Que é Zumbis no Espaço. Zumbis no Espaço também, pô. Zumbis no Espaço era muito foda. Era muito foda. Showzaço, cara. Showzaço. Grandaço. O Muzzarelas, eu lembro, quando eu vi a primeira vez, ele estava em Campinas e entrei no Ilustrada, que era o bar que tinha o show das bandas lá. E, tipo, sei lá, terceira ou quarta vez que eu entrei, e entrei e já estava rolando o show, né? Ah, tá, quem estava rolando? Os Muzzarelas. E eu entrei e eles estavam tocando Bacho Man. Porque era isso, né? O Muzzarelas era uma banda de hardcore com uns vocalistas cabeludaços, assim. Vocalista metaleiro. O cara de metaleiro. Não tinha nada a ver. Não, mas o lance era assim, era mais ou menos assim, era como se fosse um metaleiro. Não era isso, assim. Os caras me ouviram, então vão ficar... Mas tirando uma onda de Ramones. É. Tanto que, cara, eu acho que quando veio o Mark Ramone, veio uma vez, entre as 800 vezes que ele veio para o Brasil, ele tocou ali na... Cara, acho que isso é 2005, talvez, de 6, ou até antes um pouco, eles tocaram ali no Nacional da Barra Funda, que ele tocou, o Mark Ramone e os Intruders, acho que era. Teve show, acho que, dos Muzzarelas e dos Zumbis do Espaço. Tipo, na mesma noite, abrindo, assim, para eles. E tinha uma outra... O Muzzarelas é essa da cena Psycho Billy, né? Rockabilly, Psycho Billy, né? É, isso, acho que é Rockabilly, mais Psycho Billy. É. Rockabilly não é mais acústico? Eu não sei, estou... Não, acho Psycho Billy tem uma coisa mais de filme de terror, saca? É, The Cramps. O Cramps, né? O Cramps é quem inaugura o Psycho Billy. Aliás, que banda, né, cara? Nossa. Isso é impressionante, cara. O Cramps, porra, de vez em quando eu pego o primeiro... O primeiro disco, cara, é Songs de Lorde Torres. Torres, é. Puta... Aquela capa amarela, né? Isso. O monstro. De lado, assim. Isso. E tem o outro, que é o segundo... Como é que é o nome do segundo? Putz, eu também não vou... Você lembra? Vocês lembram, nos anos 2000, ali, final dos anos 90, no 2000, que todo ano tinha o papo que o Cramps vinha tocar no Brasil? Lembro. Vocês lembram disso? Isso. Todo ano tinha o papo que o Cramps vinha tocar no Brasil. Todo ano. Alguém anunciava. Cramps, agora vem, não sei o que. Nunca vieram, né? Nunca vieram, não. Nunca tocaram aqui. Vai tocar no Hangar. Pô, saudades do Hangar. É o Psychedelic Jungle, o segundo disco. O primeiro é o Song de Lorde Torres, mas a capa não é essa, não. Estava confundindo. Nessa capa que você falou, Danilo. Cadê? Não aparece aqui? É o Bad Music for Bad People. Isso. Que tem The Fly, não é esse que tem The Fly? Exatamente. Essa música é inacreditável. Human Fly. Human Fly. Isso. Exatamente. É puta banda, né, cara? Aquele documentário deles tocando no Manicone. Nossa senhora. Cara, né? Sensacional. E tem aquele outro documentário, que é um clássico também, do final dos anos 80, que é o Urg, Music War. Ah, pode crer. Eles não tocam lá também? Acho que sim, acho que sim. Nossa, que agora... Eu não lembro desse. Urg, por causa da marca de skates? Ao contrário. A marca de skate veio por causa desse documentário, porque ela é de antes. Pô, eu não sabia. Não sabia, não. Ela é de antes. O Urg é de antes. A Zed é de 82, cara. Isso. A marca de skate deve ser 87 aqui no Brasil. Por aí. Ó, tem OMD, lembra? Orchestral Manubles in the Dark. Magazine, Gogos, Flashstones, John Jet, X, XTC, Divo, Cramps, Oingo Boingo, Dead Candids, Gary Newman, Wall of Voodoo, Periubu, Steel Pulse, 999, The Alicat, To Be Forry, Echo and the Banner e Police, entre outras bandas menos cotadas que eu acabei pulando aqui. Nossa, eu comi esse vídeo quando era... Mas era uma coletânea de clipe? Era a coletânea de shows. Músicas ao vivo, né? Shows, isso. Uma coletânea de apresentações ao vivo. Isso, isso. Nossa, um monte de banda eu conheci por aí. Quando alguém me emprestou o VHS em, sei lá, em 91, 2, sei lá. Bem na época que eu andava de skate. Nessa época eu andava com esse VHS, andava com um filme chamado In the Search of Animal Sheen, que era um vídeo da Paula Peralta, que era uma marca de skate. Sim. E andava com um outro filme que chamava Skating, que era um filme de tipo Sessão da Tarde também de skate. Eu andava com esses três debaixo do braço, assim. Andava de skate com eles embaixo do braço. Ah, o VHS também do Fishbone. Mas pra que você andava com o VHS debaixo do braço? Puta, puta, velho. Era um filme que eu curtia. Mano, você andava de skate, você andava com aquilo na mochila. Vamos lá. Não, você andava com aquilo na mochila, sabe? Sabe, você andava na casa de alguém. Estava 15, né? Vem aqui, olha o que eu trouxe. Super tinha isso. Super tinha isso. Olha o CD que eu descolei. Eu me lembro uma que é quando alguém chegou com o Quickness do Bad Brains, que é aquele de capa branca, se não me engano. Bicho, quando chegaram com esse disco lá na minha rua, alguém chegou lá, algum dos moleques chegaram com esse disco, a cabeça explodiu, assim. Porque pra gente, o punk ainda, naquela época, era uma coisa de branco, sabe? Você não tinha uns pretos fazendo punk rock, sabe? Ou tocando rock. Isso não existia pra gente. E aí você via o Bad Brains, imagina. Se o moleque ouviu o Bad Brains, o Quickness. Aí depois você foi ouvir o Bad Brains. Até hoje é uma das minhas bandas preferidas. Matias vai falar o que eu tô pensando, vai. Eu nunca vi o Bad Brains ao vivo, hein? Tanto que o e-mail do Danilo, pelo menos durante muito tempo, era miolo mole. Miolo mole. Exatamente por causa do Bad Brains, né? Do Bad Brains. Ele devia ser Soft Brains. É, mas... Era uma corruptela, né, do nome. O Bad Brains ainda hoje é uma das minhas bandas preferidas. E eu nunca vi ao vivo. Já tocaram no Brasil algumas vezes, né? Eu nunca consegui ver. Eu nunca vi, também. Eu nunca vi. Eu acho que não, também. Foi muito importante pra mim o Bad Brains. Muito, muito. E ele foi a porta de entrada pros Beast Boys, óbvio, né? Ah, que loucura. Os Beast Boys são play-on, né? Os Beast Boys são play-on Bad Brains. Tipo, tu conheceu o Bad Brains por causa dos Beast Boys ou o contrário? Não. Não. Eu conheci primeiro o Bad Brains e logo na sequência veio os Beast Boys. Porque os caras falaram, olha, tem uma banda de rap que são play-on Bad Brains. E aí eu fui ouvir, era o Check Your Head, né? Que era o... Ah, tu... Mas tu não tinha ouvido antes? Tu não ouviu o Lice Cetuiu na época? Ouvir. Ah, tá. Ouvir, lógico. Quem não ouviu, né? Tipo, Fight for Right to Party. Pois é. Mas aí eu pulei o Pose Boutique. Ah, tu não ouviu na época? Não, na época não. Em 89, não. Ah, também não. Eu ouviu o vídeo depois. Lá em 91, quando fui ouvir o Check Your Head, né? Minha porta de entrada foi o Check Your Head. Sem contar o License to You lá no começo, mas... Aham, aham. De verdade, assim, de entrar e curtir Beast Boys mesmo, foi o Check Your Head. Não, pra mim sempre foi desde o primeiro disco. Os dois primeiros discos eu tinha gravado de amigo, sabe? Que eu escutava direto, cara. Eu lembro que, tipo, eu curti o Pose Boutique desde a primeira vez que eu ouvi. Não tinha essa coisa de ir a um disco estranho. Bateu, assim, legal. E eu achava um absurdo que o disco não tocava. Que as pessoas não falavam. Cara, como assim? Mó discão. E era foda isso. Porque eu lembro que o Pose Boutique eu tinha gravado numa fita 60, né? De 60 minutos. E não tinha inteiro. E a mesma coisa, tem alguns discos que eu não tinha. Isso era um clássico aí com uma parte da minha galera. O London Calling, a gente só foi escutar o Lado 4, tipo, sei lá, dois anos depois. Que louco! Isso era até uma coisa meio comum aqui no Brasil, né? Discos que eram duplo nos Estados Unidos ou lançado fora e chegavam no Brasil em versão simples, né? Mas não era isso. Eu sei o que você está falando, mas isso acontecia no Brasil também, né? Até o próprio Gil Jorge, né? Até o próprio Gil Jorge. Mas eu sei, porque você só gravava, tipo, as melhores... Não, não era. Era a duração. Não cabia. O Lado 4 ficou de fora porque acabou. Acho que a primeira do Lado 4 estava, mas eu lembro quando a gente descobriu o Train Vem. A gente ficou, caralho, que música foda, como assim? Desse disco. É isso, né? O London Calling também foi uma parada, tipo, sei lá. Esse é um disco que me abriu a cabeça, assim, de um jeito absurdo. Essa coisa de estar falando de... Nossa. De preto tocando hardcore. Pra mim tinha essa coisa. Uma banda punk do reggae. Reggae, é. Sim. Nossa, regueira, né? É. Muito foda. Isso foi uma coisa que também me espantou muito no Clash, assim. Porque, sei lá, quando eu tinha uma... Sei lá, não lembro agora que idade, mas foi isso. Ah, Clash, banda punk. Então, eu estava lá na caixinha do punk, né? E depois... Jura-se que eu jurei com, né? Imagina. É, é. Exatamente. Aí eu comecei a ouvir umas coisas que eu falava, cara, mas espera aí, você é da mesma banda? Esses caras são punk? Sabe assim? Tipo, não tinha informação completa, assim, tipo, sei lá, dos caras, da história. Eu não tinha nessa... Pelo menos quando eu conheci o Clash, tinha, assim, de cara, assim, tipo... Eu tinha uma... Um outro grande hit, um outro grande hit do Clash era um Rockabilly, né? Que era a brand-new Cadillac. A segunda, eu disse isso. É um meio Rockabilly também, né? Bandassa, né? Bandassa, bandassa. Faz jus ao nome a única banda que importa. Não é a única, né? Sabemos. Lógico, óbvio, né? Eu tinha uma professora de inglês que era muito gatinha, eu era completamente apaixonado por ela e ela tinha um apagador de lousa, né? Do Clash? Vermelho, que ela foi lá e customizou com o B de um lado e Clash do outro com as letras do Give Me Of Hope, que é o segundo disco deles. Caraca! E eu pirava, eu fui puxar papo com ela, né? A menina já era gata, né? E, porra, ela tinha 13 anos. Ela falou, tu curte Clash? Que massa, não sei o quê. Aí ela falou, ah, então reconheceu que a letra eu não tinha reconhecido. Ah, esse, decidisse. Ela gravou para mim, sabe? Porra, a professora gata gravou uma fita para ti, hein? É, bicho, bom bom. Guardou na agenda. Eu acho que professores tiveram muito essa função para a gente, de mostrar muita música. Eu me lembro de professora de português me dando letra de Chico Buarque para a gente interpretar, sabe? Eu tinha um professor de português que, óbvio, trazia muita coisa, assim, de MPB, mas ele era, sei lá, ele falava que ele era ex-hippie. Então, cara, tipo assim, a cada dois meses ele botava a gente para ver Pink Floyd. O Peia. Oi? O Peia. É, o Peia e o filme do The Wall. O The Wall. Agora que vai fazer o trabalho, cara, acho que sem brincadeira, eu repeti depois do primeiro colegial, cara, acho que assisti pelo menos umas cinco vezes, cara, nesses dois anos. Faça um fichamento. Não precisamos de educação. Olha, a gente, no meu colégio, acho que no primeiro ano, né? Não sei como é que chama agora, mas... É, primeiro ano, antes era colegial, agora é ensino médio. Tá, então, primeiro ano do colegial, a gente estava muito numa onda de rock 67, sabe? Então, a gente estava no Are You Experience, sabe? Do Jimmy Hendrix, Scream, a gente estava muito nessa onda. Então, eu me lembro que um dos moleques ganha uma impressora HP 600... Matricial. 150, não sei o quê, que imprimia cores, e aí a gente começava, começou a imprimir as capas do disco em tamanho A3, sabe? Aí recortava e colava no fundo da classe. Então, o fundo da nossa classe era forrada de capa de disco impressa nessa impressora. Cara, o que eu comprava muito nessa época também, cara, eu não tocava nenhum instrumento, né? Mas eu comprava muito aqueles livrinhos de partitura para aprender a letra, porque normalmente tinha letra, né? Existia de cifra. Isso, isso, não é de partitura de cifra, né? Tipo, sei lá, C, não sei o quê, né? E aí tinha, mas eu comprava para ver as letras, porque, sei lá, às vezes não entendia, né? Não, eu lembro que tinha bis letras traduzidas? Sim, sim. Nunca comprei, mas sabia que tinha. Nunca comprei. Às vezes comprava porque tinha essa coisa de recortar foto, né? Para botar na capa do caderno. E aí, as letras traduzidas, eles faziam isso, cara. De um lado tinha a letra, a tradução da letra, e do outro era uma foto gigante do artista. Aí eu ia com contacto. Nossa, e as... As fichinhas lá. As fichinhas que vêm na bis. Ah, as fichinhas... Tipo as fichinhas técnicas. Tipo as fichinhas técnicas. É o que mostrava o artista, lembra? Era tipo uma Wikipedia. Isso, isso. Cara, várias vezes eu olhava aquilo, lia aquilo atrás e falava... Cara, o que deve ser isso? O que é esse som, pelo amor de Deus? Onde eu acho isso? Gênesis 1 e 2. Foda, viu? Foda. Só quem viveu sabe como era difícil você ter informação de música. Se você ouvir, você ir atrás, era muito difícil. Era qualquer coisa, assim, cara. Assim, pra mim, era muito difícil. Era qualquer migalha. É, porque eu lembro, não sei, eu lembro que tinha, assim, uns papéis, assim. Era, tipo, um papel sulfite, assim, sei lá, de escolas de inglês e tinha o lance das letras. Eu lembro que tinha um que tinha, sei lá, oingo-boingo. Tipo, assim, ler. Porra, e era isso. Qualquer migalhinha, cara. Tipo, era um lance, assim, pra você ter um acesso a alguma coisa relacionada à música, né? Tipo, é óbvio, é isso que você falou. Tinha abis, né? E depois, sei lá, veio, enfim, TV e tal, né? Tipo, tudo pré-internet, né, cara? Tipo, era muito difícil. Não, teve um período ali, uma janela de tempo que era só abis. Era absolutamente nada, assim. Era deserto. Tinha abis. E aí a mídia mainstream, que era o jornal, televisão, mas, assim, o alcance... A gente já estava muito mais profundo do que passava, do que normalmente saía no jornal ou que saía na TV, né? A gente já estava olhando mais fundo do que aquilo, né? Isso também é papo pra outro programa, né? A gente vai falar só de biz aí e fica o dia inteiro falando. Somos todos, né? Somos todos órfãos da biz, né? Não digo órfão. Eu digo criado pela biz, assim. É, mas já que ela morreu, somos órfãos agora, né? Ah, sim, tudo bem, né? Mas eu não tenho essa coisa de, ah, bom mesmo, era no tempo da biz. Não, pelo amor de Deus. Já superou esse luto. O mesmo é agora que o moleque ouve falar em Velvet Underground e em um segundo ele já ouviu a discografia dele inteira, sabe? Tem a vida. Hoje que é bom. Quem fala que o passado é bom, tá louco. Nada a ver. Olha, e pra um programa improvisado a gente até que rendeu bem, hein? Foi, total. Foi embora. Curti aí. Acho que a gente tem que voltar aí. Eu comecei falando, inclusive, sobre o que a gente está ouvindo. Acho que a gente tem que voltar nesse tema, que já foi o tema de um programa. Mas acho que essa coisa do improviso aí também, de vez em quando, a gente vai puxar aqui, ó. De repente, até submeter algum convidado a esse... Escrutínio. Vê se acompanha. É pra fechar? É pra fechar. Fecha aí, Danilo. Vamos deixar uma dica para os espectadores ouvirem. Cada um deixa uma dica de alguma coisa para os espectadores. Eu puxo. E eu vou me comprometer a fazer isso também. Eu vou passar uns dias ouvindo Morphine. Porque é uma puta banda. É uma puta banda. E faz tempo que eu não ouço. E ela está assim... Ela me apareceu durante várias vezes, durante essa semana, sabe? Veio Morphine. Então, vou tirar aí alguns dias para ouvir Morphine. Então, essa é a minha dica. Começa pelo Good. Eu acho o Good o melhor disco deles. Olha... Impressionante. Não é que nem o programa. Freestyle. Entra qualquer um lá. Até achar sua vibe, sabe? Mas vale. Vale o processo. Vale a viagem, sabe? Total. De ouvir muita coisa do Morphine. E tu, Luiz? Tem algum aí? Tenho. Tenho, cara. O disco lançado pelo Sesc é Tio G, que é o geral do filme. É muito foda. Muito foda. É uma paulista de primeiríssima qualidade, né, cara? É um cara que... Acho que agora, de um tempo para cá, uma galera começou a falar, principalmente o Kiko, é um cara que trouxe... Sim. Trouxe assim... Começou a falar um pouco mais. Mas é um cara que, normalmente, quando se fala de samba paulista, se fala muito do Adoniram, né? Acho que, óbvio, tem todo o mérito. Mas o geral do filme é um cara que é muitas vezes esquecido e que gravou muito mais música sobre São Paulo do que o Adoniram. Total. Total. Muito louco isso. E esse disco é uma homenagem a ele. Isso. Isso. Lançado aí pelo Sesc, cara. Acho que... Não ouviram inteiro. Você quer puxar um gancho aí do Luiz. Pode? Pode. Outro disco ótimo, acho que todos nós ouvimos já, que é o do Índio da Cuíca. Muito bom. Lançado pelo QTV. Excelente. Boa dica, Danilo. Só para juntar aí com a... Alinhavar com a dica do Luiz aí. Eu vou sugerir um disco. Acho que a gente já falou dele aqui. Não disse que eu também ouvi essa semana. Eu estou com o vinil dele, então tirei um dia inteiro praticamente para ouvir, que é o Ascensão, da Serena Assunção. Maravilhoso. O disco, cara, eu tenho... Cada vez que eu escuto, eu tenho certeza que que é um dos melhores discos desse século, assim, não só de música brasileira. É uma obra-prima, assim. É um disco transcendental. Impressionante. Impressionante. Deixa o som desse disco tomar conta da casa, cara. Porra. Loucura. E aí ficam essas três dicas. Relíssima dica também. Três, quatro dicas com o Índio da Cuíca, que o Danilo acabou soltando. E assim a gente encerra mais um NTS. Valeu todo mundo aí que está assistindo. Dá like no vídeo. Se gostou, comenta aí também. Muitos papos que a gente puxou. E nos vemos em breve, né, irmãos? Com certeza. Vamos falar, então. Beijão. Fiquem bem. Até já.